Bom dia pessoal, querido, estamos aqui com o Todd, em mais uma aula de andar no negócio, coisado no pescoço Oi! Eu não sei quem que é não, Todd, falou teu, eu não sei quem que é, mas tudo bem, vem Estamos aqui em mais uma aula de andar no negócio, ele não gosta de andar para o lado certo, ele fica me atravessando Mas ele está se saindo muito bem, eu acho que ele vai passar de ano, né Todd? Todd, querido Todd, você não pode ficar no negócio da sombra, que a minha sombra eu vou pegar, não sei, fica feio o vídeo Bom, pelo menos agora você já está mais saliente Cadê o Todd, querido? Todd, Todd, não é para lamber o celular, não é para me pegar Ele ainda continua mordedor, mas tudo bem, pare, pare de me morder Aqui o negócio é andar na coleira, não vai morder a coleira, ataque A coleira está me pegando, ela está me prendendo, socorro, isso, morde ela Todd Uma hora você vai cansar, porque você vai ver que ela não vai evitar para você E para de morder o meu sapato, eu só tenho esse, querido Você vai parar ou eu vou ter que te dar uns? Vamos ficar inertes, aí ele desistiu Ele desistiu porque nós somos brasileiros e não desistimos nunca Todd, vem, vamos logo, vai, anda, isso, anda soberanamente, vamos ver se você consegue Vai soberanamente, sozinho Soberanamente soberano, não, você quer ir no mato? Está vendo, não sei, Todd, a hora que eu quero que você vá lá do lado do sol, você não vai Agora você fica querendo ir para o lado da sombra, menina Aí vai soberanamente Mas não vai muito rápido para não mostrar o bumbum, não pode mostrar o bumbum, o vídeo fica obsceno Todd, Todd Todd, querido Aí, o que está indo para lá? Todd, vem Olha o Todd andando na coleira, nas suas... Hoje é a terceira aula, hein? É que eu não filmei as outras aulas Os carros passam Vamos ver a paisagem Que o Todd está observando Nós mora para lá, nós viemos de lá Vamos para lá, até lá na ponta E o Todd está alegre e feliz Toda hora que ele vê um carro, ele olha para a rua Vamos ver o Todd, dá para ver o Todd no escuro? Não dá, né? Eu não estou vendo nada na tela do celular Mas tudo bem, Todd, não é para cheirar o negócio da luz Vamos embora Geralmente os cachorros cheiram outros bumbums Você está cheirando mato, querendo comer grama Você não é uma vaca Você... Parou? Parou? Todd? Você está com medo do quê? Vamos Nós temos que ir até na ponta e voltar Vai, vem 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 Como diria o cara do professor Raimundo? Ele... Ele gosta de olhar os humanos Ele deve estar pensando assim Nossa, um humano Ai, aquele humano está meio enrugado É um humano mais coisado Diferente dos humanos que tenho na minha casa Na minha casa os humanos têm a cor escura E eu vejo humanos na rua com outra cor Não sei se são extraterrestres ou o que seja Vamos voltar Vem só até no tijolinho Vai, vamos voltar Vem, chega Outro dia nós fomos lá do outro lado Mas agora nós não vamos não Aqui é o Vila Lobos Residencial Vila Lobos Cadê? Cadê? Opa Perdi o Todd Ah não, está aqui Vamos Todd, querido Nossa, do lugar que eu estou aqui A camisa minha amarela Não deixa eu ver nada na tela Eu nem sei se o Todd está saindo na tela Agora está Na passarela, rebolando Todd, querido Vai Todd Ih, agora eu pego Ah não, eu não vou correr não, filho Por que que pavor está? Você quer coisar? Vamos pegar aquele humano Da pele enrugada Não, cuidado Todd O humano da pele enrugada não é o seu dono O seu dono é o Dr. Gório O Robinho A Miss Bolinha E a Fofúria Vamos lá Ah, ele aprendeu Olha lá Querendo correr já Não, não estamos na aula de correr ainda A aula de correr É depois que você passar da primeira fase Da segunda etapa já A fase de correr Tá bom? Então é isso daí Vamos ver O carro vai passar Vamos ver se ele vai parar e ficar olhando Ele não vê essas coisas, né? Esse daqui é o mundo maravilhoso da aventura Todiana Da aventura todística Vamos Todd Andando Na passarela do Vila Lobos Passar um caminhão Agora ele quer ir na rua Vai cheirar o mato Ele não fez xixi Eu acho que ele vai deixar pra fazer xixi Quando voltar pra casa E fazer xixi dentro de casa Mas ele não vai fazer isso E nós não estamos ensinando a fazer xixi no quintal Não tem um banheiro ainda pra ele Mas nós vamos ver como é que faz o negócio Opa Vamos Bom, Todd Vem aqui e fala tchau pro vídeo Fala tchau Vem aqui e fala tchau Pra não ir fechar o vídeo Falando tchau Aí, aqui, ó Todd Ah, vou ver se ele obedece Eu não ensinei, né, mãe? Não, eu ensinei sim Mas ele não faz toda hora Todd Todd Opa Sentado Senta Todd Sentado Vai Sentado Ele não vai deixar eu passar vergonha, né? Senta, Todd Senta Todd Tem que fazer assim com a mão Peraí Todd Sentado Sentado É pra sentar aí Senta aí Ai, não tem cheiro de... Aí, sentou Você vai ficar sentado Eu não trouxe nada pra te dar Mas você vai ficar aí Ok? Ai, você tá olhando a minha mão pra ver se eu tenho Eu não tenho, querido Sentado Eu vou fechar o vídeo com você sentado Não atrapalha Não, 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 não Sentado, vai Todd Senta Todd Senta aí Sentado Sentado Põe o bumbum no chão Põe o bumbum Eu não dei Eu não trouxe coisinha pra dar pra ele Ele não vai fazer Ele ainda tá na fase de aprendizado Mas eu vou fechar o vídeo Vou tirar aqui o coisa Falou, Todd Não, peraí Fala, tchau Hora que você vem aqui Eu queimo Todd, vem aqui Aqui, ó Ó Ó Olha aqui pra mim Tá bom